Tic-tac, 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 tic. Que horas são, seu lobo, seu lobo, que horas são? Tic tac, tic tac Que horas são, seu louco, seu louco, que horas são? Que horas são, seu louco, seu louco, que horas são? Tic tac, tic Que horas são, seu louco, seu louco, que horas são? Que horas são, seu louco, seu louco, que horas são? Tic tac Que horas são, seu lobo, seu lobo, que horas são? Que horas são, seu lobo, seu lobo, que horas são? Tic Que horas são, seu lobo, seu lobo, que horas são? Que horas são, seu lobo, seu lobo, que horas são? Ora do jantar Tchau. 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 Tchau.